Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já eu peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá aquele like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar fazer o mesmo lembrando que é muito importante a sua inscrição quando o canal chegar a 100 mil nós vamos dar um jeito de sortear aí entre os inscritos do canal uma camisa do seu clube do coração você está inscrito aí, vai se inscrevendo, vamos chegando a 100 mil vamos dar um jeito de sortear, vamos fazer um vídeo diferenciado a galera vai lá e faz um comentário à toa lá só para a gente conseguir fazer o sorteio a gente vai divulgar aí pelo menos uma semana antes do sorteio vamos botar um vídeo aí só para vocês comentarem lá para poder sair o sorteio eu andei pesquisando aí como é que faz o sorteio e é o único jeito que dá para fazer no YouTube, beleza? vamos que vamos então galera, é o seguinte vamos falar de futebol aí, né? vamos falar daqui a pouquinho, vamos que vamos que vamos, né? vamos que vamos estamos aí na data FIFA, né? a galera não gosta muito dessa data FIFA nem eu já aprendi não gostar mais ou antigamente gostava mais da seleção brasileira mas está muito bagunçado isso aí a seleção brasileira não está ganhando nada e dá raiva, né? o jogador joga um monte lá na Europa, nos times, vem para o Brasil e não joga bosta nenhuma brincadeira, né? e na última rodada aí, né? teve briga aí de português, né? a Bel Ferreira com o caixinha lá do Bragantino tem que rolo com a Bel de cumprimenta, não cumprimenta tem que teve rolo lá, foi o Gabriel Menino foi expulso porque deu um tapa na cara do jogador do Bragantino e o jogador do Bragantino também foi expulso porque provocou rapaz, é uma confusão danada no final do jogo um jogo ruim, né? eles deviam estar com raiva de tão ruim que eles jogaram, né? eles jogaram tão mal que eles deviam ter raiva deles mesmos e saíram brigando aí um com o outro, né, cara? é brincadeira, né, mano? então, assim, né? o que mais aconteceu? então, assim, o Sene também lá na Bahia, né? perdeu para o Flamengo o Sene aí a torcida começou a chamar o Sene de burro chamar o Sene de... nossa senhora, eu não sei se o Sene dura muito tempo no Bahia, não depois dessa, né, cara? então, foi uma rodada em que o Botafogo ampliou a sua vantagem o Corinthians ficou lá embaixo meu Deus do céu, cara que tristeza o Corinthians, hein, mano? que tristeza, né? que tristeza o Fortaleza também não ganhou o seu jogo, né? perdeu a oportunidade aí e, pelo jeito, né? está se encaminhando aí para o Botafogo ser campeão tem muito jogo pela frente ainda acho que tem 11 rodadas pela frente ainda 33 pontos em disputa mas, né, aquele negócio, né? o jeito que está hoje dá a impressão que os caras vão então não vão largar o osso, não, né? beleza? então, vamos lá agora uma matéria estranha aqui vamos falar a verdade, né, cara? a gente é trouxa mesmo, né? quando você compra uma chuteira uma camisa, né? de marca, assim você gosta de mostrar a marca, né? a maioria das pessoas, assim pá, tem uma... tem uma... tem uma camisa da... da Nike, ou sei lá boa mostra a marca, né? e os caras que... que tem grana, né? os caras... a celebridade, eles não mostram, né? porque eles querem... para eles mostrar que quer cobrar aí você vê o Dudu do Palmeiras, né? o Dudu do Palmeiras restringiu o contrato dele com a Adidas e agora está jogando com uma chuteira sem marca nenhuma que era preta, sem marca, sem nada só para não dar crédito para alguma empresa que ele está usando, né? porque entende que os caras estão usando a imagem dele com a marca que ele está estampando que estaria estampando ali no seu equipamento, né? que no caso é a chuteira e aí tem valor isso aí, né, cara? e a gente, que eu falei nós, pobretão, né? nossa senhora, nós estão usando comprei uma chiqueta da Adidas que nem um colega meu que jogava bola comigo aí a bola veio, cara eu quero hoje não esqueço dessa cena, cara foi muito boa, velho a bola veio lá de cima, assim e ele foi matar, cara né? ele foi... não, ele matou a bola até matou bonito só que aí ele foi dar o passe, velho em vez de dar o passe onde ele queria pegou meio na orelha da bola a bola foi lá para o outro canto ele pegou olhou para a chuteira começou a bater o pé no chão num copo Maia Adidas é brincadeira, velho então é aí que fala, né, velho? então assim a gente fica usando, né? acha gostoso acha bonito usar e a celebridade não coloca a marca, não se não pagar para ele usar ele não usa, né? aí o Dudu, ó está jogando são as chuteiras sem marca aí porque rescindiu o contrato dele com a Adidas e de acordo com as pessoas próximas do Dudu né? é... ele não se adaptou com as chuteiras da Adidas, cara você acredita? meu Deus do céu meu Deus do céu é... mesmo ele viajando a Alemanha em fevereiro deste ano para tirar o molde do pé dele e tentar desenvolver o modelo que o agradasse cara que homem enjoado, hein? meu Deus do céu vai tomar banho, né? a gente quando compra um troço não dá você compra um número certinho não dá muito certo você fala não, vai ter que dar você vai usando vai laciar não vai ter jeito e os caras ali não, é o que é que acerta na primeira, né? então que vamos cara, e nessa rodada também, na última rodada do Brasileiro teve aí um empate que doeu para os corintianos, cara o Corinthians que estava lutando aí pelo rebaixamento para sair do rebaixamento estava ganhando o jogo do Inter ganhando bem e tal mas cedeu o empate lá no último lance cara, no final, né? e a corintianada chorou um monte tem o youtuber corintiano aí que é gente boa pra caramba pelo menos até hoje eu acho que ainda é, né? aí eu fui dar uma zoada nele porra, que penaltizinho do Corinthians e tal, né? ficou bravo, cara mandou zoeiro pelo WhatsApp, né? é, você tá ficando chato já com essa historinha eu falei caralho, velho é só pra brincar, né, mano? e o cara não gostou não corintiano bravo eu, hein? sai fora não brinco mais também, né? também não quer mais nem tô de fora eu, hein? que bobeira então o Corinthians chorando aí o Corinthians chorou pra caramba o Memphis Depay foi titular pela primeira vez deu um passe bonito pro pro Iroberto que fez um golaço o Iroberto fez o gol de pênalti depois também, né? um pênalti meio meio que trefe mas saiu, né? é, mas aí no finalzinho Corinthians, né, cara? com a torcida tudo ali apanhando, né? os caras cederam o empate mas que bobeada, hein? que bobeada e a situação do Corinthians tá difícil o campeonato brasileiro, hein? muita gente tá achando que o Corinthians não sai não, não sai mas eu acho que sai cara porque não tá tão tão ruim assim, né, cara? tipo assim tem que vencer vencer dois, três jogos aí, viu? já sai da zona e já muda tudo, né? esse é o ponto e o Corinthians tá disputando aí a Copa do Brasil com o Flamengo, né, cara? e aí o Corinthians definiu aí a data pra comprar o Hugo Souza do Flamengo cara, o maior bafafá dentro do Flamengo com essa venda, né? porque estipularam uma uma grana muito baixa segundo os analistas de futebol aí de mercado pelo Hugo Souza 800 mil euros, né? 4,7 milhões, né? eu acho que se eu não me engano isso é 50% do passe dele mas mesmo assim é baixo, né, cara? e tá jogando muita bola eu vi um vídeo do Mauro César e realmente eu até concordo com ele que falou, cara que não pega um jogador é que tem um potencial muito grande o Hugo Souza teve um momento ruim no Flamengo mas, cara sabe que ele pode dar a volta por cima e virar um grande goleiro grandes atuações como ele tá acontecendo com ele no Corinthians não pode pegar e deixar uma cláusula de pagamento baixo assim o valor do cara brincadeira, né, mano? então o Corinthians até o final deste ano tem a opção de compra do Hugo Souza, né? e decidiu comprar e vai definir uma data em definitivo quinta-feira dia 10 agora, tá? de acordo com a informação do ESPN o Corinthians planejou pagar os 800 mil euros e o prazo final pra compra é 30 de novembro, tá? ou seja, o time o time paulista pretende ainda ter o jogador em definitivo cerca de um mês antes então 30 de outubro mais ou menos que estão querendo pagar, né, cara? vale lembrar que o Corinthians já pagou um milhão ao Flamengo, né? nos confrontos diretos do Brasileirão e Copa do Brasil, cara e se jogar de novo na Copa do Brasil e o Corinthians não tiver comprado ele ainda vai ter que pagar mais 500 mil, tá? essa é briga só que pela atenção ter esses dias atrás parece que não tinha pago aí eu tava demorando pra pagar os 500 mil da Copa do Brasil e vai dinheiro, né? e vai dinheiro não sabe-se como, né? porque o Corinthians tá naquela situação que todo mundo comenta tá mal, não tem grana não paga tem problema de pagou, né? pagou o salário e tudo mas sempre tá atrasando tem problema de liquidez tem problema com injustiça então tá complicado, né, cara? e aí o Renato Maurício Prado mesmo criticou aí duramente a diretoria do Flamengo especialmente o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindle acusando-os de má gestão na negociação do Hugo Souza ressaltou que após o retorno do Hugo Souza de sua passagem pelo futebol português o goleiro não foi aproveitado pelo técnico Tite que preferiu manter dois goleiros veteranos e um jovem como terceira opção Renato considera essa escolha um erro afirmando que o Hugo Souza tem uma idade ideal pra ser titular ou ao menos ter uma posição relevante no elenco pro jornalista a venda do Hugo Souza por um valor tão baixo é inaceitável e ele deve né e ele defende que os responsáveis da negociação sejam demitidos do clube Renato classificou o acordo como uma vergonha e enfatizou que o Hugo Souza será uma excelente contratação pro Corinthians a um preço muito inferior ao seu valor real a revolta do Renato Prado reflete sua insatisfação cara com o modo como o Flamengo geriu o futuro do atleta que ele acredita ter um grande potencial o Mauro César já acha que ele não tem mais espaço no elenco do Flamengo tem que voltar pro Flamengo nada acho que já passou e tal mas né a questão dos valores realmente foram muito baixos né cara muito complicada agora já foi né velho já fizeram a cagada e o Corinthians pagar tem até o dia 30 de novembro se o Corinthians for lá e pagar tá feito agora pode acontecer pela situação que o Corinthians já tá de não ter grana pra pagar né chegar lá e não pagar nada né é que tal negócio né cara brincadeira né cara uma situação inusitada agora que aconteceu no Flamengo é muito engraçada né o Felipe Luiz colocou o Léo Ortiz como titular no Flamengo na zaga os dois últimos jogos foram titulares do Flamengo na zaga o Fabrício Bruno nem entrou velho ficou os dois jogos no banco nem entrou só que agora no lugar do militão pra seleção brasileira o Dorival Júnior vai lá e convoca o reserva do Léo Ortiz hoje no Flamengo o reserva Fabrício Bruno como é que pode né cara ai cara é foda cara é uma coisa meio estranha né porra porque teoricamente entende-se que o Léo Ortiz é melhor que o Fabrício Bruno né ah são dois iguais né dependendo do jogo o Felipe Luiz realmente falou sobre isso defendendo o Fabrício Bruno mas cara todo técnico fala isso tá todo técnico fala isso né o Ortiz vinha atuando como volante com o Tite foi assim que ele conseguiu aí obter uma sequência como titular né e teve boas apresentações aí mesmo improvisado o Felipe Luiz porém não enxerga dessa forma tá bom logo em seu primeiro jogo na vitória sobre o Corinthians na Copa do Brasil ele recuou o Ortiz pra zaga e manteve como titular aí a opção que repetiu na vitória de 2x0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro o Fabrício Bruno por sua vez foi reserva nos dois jogos e sequer entrou em campo como eu acabei de falar né o Ortiz fez a dupla aí com o Léo Pereira nos dois jogos o Fabrício Bruno foi convocado após o corte do militão que loucura né cara que loucura né pro Felipe Luiz olha a disputa está em aberto entre os dois né ele deu a entender que a escalação dependerá do adversário sempre essa conversinha aí o Tite falava isso do Gabigol né e nunca botava o Gabigol quase ó a palavra do Felipe Luiz Fabrício e Léo são dois jogadores fantásticos super seguros foi uma opção tática opção segundo o nosso plano de jogo que eu tinha estudado o Corinthians e no jogo do Léo Ortiz se encaixava melhor com o Bahia outro jogo vai ser o Fabrício Bruno e em outro Davi Luiz faça as mudanças de acordo com o jogo o Fabrício é incrível sei quanto ele é difícil ficar de fora não tenho dúvida que ele é importantíssimo pra mim e vai ser até o final é técnico fala sempre isso cara sempre essa conversa mas ele deve ter uma preferência assim né cara lembrando que em maio aí o Fabrício Bruno teve uma proposta do Etran Flamengo chegou a aceitar a proposta só que o Fabrício Bruno por causa da questão salarial não foi tá não foi lembrando que 15 milhões de euros a grana tem oferecida o Fabrício Bruno agora ele vai pra reserva né cara que loucura cara que loucura não mas assim aí até tudo bem né Malforda é o técnico da seleção brasileira vai lá e convosco reserva pra seleção e capaz de botar ainda de titular hein escuta o que eu tô falando não cada coisa você lembra quando ele tinha convocado quem que foi um jogador do Palmeiras lá deixou o Veiga né deixou o Veiga no banco colocou o outro que ele convocou depois que coisa ridícula sei lá cara o Doutor Valjúnio também é meio doido cara sei lá é assim é que não tem outro pra ficar na seleção né complicar tem que ser um brasileiro blá 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 eu acho que tem técnico melhor aí na boa na boa vamos que vamos né cara e pra finalizar aqui falar de novo né Gabigol Gabriel Barbosa né agora o Marcos Braz admitiu chance de renovação com o Gabigol mas o que que acontece cara eu já tinha falado disse cara o Gabigol era uma opção tática do Tite uma opção técnica seria pessoal de não deixar o cara no banco e pôr o cara quando coloca o cara na fogueira nos finais dos jogos e aí na posição que ele não é dele né que ele não é que ele meio ali o negócio dele é dentro da área ele sempre foi centroavante dentro da área no Santos ele era assim no Flamengo em 2019 até quando ele fez toda aquela carreira maravilhosa no Flamengo ele é assim não é agora que porra aí bota o cara pra trás queima o cara o cara não joga nada o cara fica puto o cara começa a ficar desmotivado fica irritado e aconteceu tudo o que aconteceu né aí o cara começa a namorar com os outros clubes é cara normal né ainda mais um cara da personalidade dele e da importância que ele tem pro futebol pro Flamengo não adianta o cara é bom de bola o cara sabe fazer gol mas tem que estar na posição dele né é a posição que ele sabe jogar e aí velho né aí cara e agora o Marcos Braz admite que tem aí que pode renovar sim lembra que eu falei né o Gabigol tinha que ficar na dele a chance dele era agora com a com a lesão do Pedro mas daí o Tite não deixou e daí eu lembro que eu tinha até falado ainda mas a hora que trocar de técnico que é que vai trocar com certeza ia trocar a gente sabia que o Tite não ia ficar o Gabigol ia ter outra chance quando veio o Felipe Luiz aí era óbvio que ele ia ter outra chance e o que tá acontecendo né já jogou os dois jogos Felipe Luiz elogiando ele falando que vai recuperar ele e tal e agora o Marcos Braz é claro né o Flamengo vai pensar em começar a renovar com ele o fato o problema tá naquela questão do contrato né aí vai também eu acho que falta um pouco tem que se pegar também a humildade do Gabigol né tem que ser humilde falar ó vamos renovar um ano 50% de aumento cara onde você tem isso cara na vida normal ó vou renovar um contrato por um ano vou aumentar seu salário 50% claro e aí você vai jogar aí o ano que vem cara se ele estiver jogando bem é claro que os caras vão querer renovar de novo com ele cara é assim que funciona mano não adianta você tem que produzir como ele não tava produzindo dois anos praticamente sem produzir né e aí queria renovar por três, quatro não vai mano esquece os caras não vão entendeu e o Landinho deixou bem claro isso mas cara e mesmo assim e ainda ofereceu um ano de contrato com 50% de aumento com um cara que já ganha milhões então o Gabigol tinha mais que agarrar isso aí agora assina meu acabou para com essa história que essa novela é ídolo no Flamengo cara não deixa isso se perder cara é burrice cara na minha opinião tá é burrice agora né entendeu assim aí o que o que o Braz falou ó existem pontos que a gente tem que analisar eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar ele ainda não assinou com nenhum time se o Flamengo também não comunicou que não o quer deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta entretanto determinada situação que precisa fazer os ajustes que foram possíveis a relação a parte financeira né e o Marcos Braz aí destacou que o Felipe Luiz pode ser um fator preponderante para a recuperação do Gabigol é óbvio né é óbvio né e o novo contrato né e mais ainda pode ser o cara que vai né motivar o novo contrato entre os dois aí ele falou assim ó é aquele negócio ninguém quer separar o casal está brigado mas ninguém quer separar ninguém tem coragem de separar mesmo isso que está acontecendo claro que com o Felipe Luiz você tem novos ares um novo norte que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato aí que tá velho aí que tá era óbvio que ia acontecer isso né o Tite saindo abria as portas e ia se abrir para o Gabigol qualquer outro técnico do Brasil ia abrir as portas para o Gabigol a não ser se o Gabigol não quisesse esse que é o ponto cara então tá aí né tá já lançaram a semente é bem óbvio que eles vão acertar né o Gabigol já jogou bem não fez gol mas jogou bem jogou bem melhor do que ele tava vindo com o Tite você vê o outro ânimo do cara até o pai do Gabigol falou meu filho voltou a sorrir cara porque o cara tá mais animado ele tá vendo chance na frente dele antes não ele viu uma situação que ele tava acuado ele não tinha pra onde ir aí realmente fica foda não dá pra julgar o cara falar que o cara é sacana o cara vagabundo que nem a galera falava aí não é bem por aí né você tem que estar no lugar do cara pra saber o que tá acontecendo e a gente fala às vezes sem saber nada mas o fato é esse as coisas agora tá tudo na mão do Gabigol ele pode assinar esse contrato com o Flamengo tranquilo agora por mais um ano com 50% de aumento é só ele querer que o ano que vem ele jogando bem seguindo o futebol dele que ele sabe fazer com certeza vai acabar se dando bem fazendo gols e aí vai renovar de novo e vai ficar aí no Flamengo que o resto da vida dele aí que é o que realmente ele tá querendo né porque hoje o potencial de ser o grande ídolo do Flamengo além do Zico hoje é o Gabigol o que você acha? coloca aí no comentário e vamos que vamos Tchau 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 Tchau